Oi, 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 oi Faz com vontade de quitar, faz com vontade de quitar Faz com vontade de quitar, faz com vontade de quitar Faz com vontade de quitar, faz com vontade de quitar Faz com vontade de quitar, faz com vontade de quitar Faz com vontade de quitar, faz com vontade de quitar Faz com vontade de quitar, faz com vontade de quitar Faz com vontade de quitar, faz com vontade de quitar Faz com vontade de quitar, faz com vontade de quitar Vou te botar no piropolo, isso não vem com você, não vai me ver Vou te botar no piroco, o lixo do bem com o dedo no meu pai Vou te botar no piroco, o lixo do bem com o dedo no meu pai Vou te botar no piroco, o lixo do bem com o dedo no meu pai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau